Música Sorry, I ain't got no money I'm not trying to be funny But I listen Para de passear, para de ganhar Mombar a linha do time bem aí Que acabou de me Aqui Tô entrando, tô entrando, tô entrando Granada Aqui Recarregando Recarregando Resta um inimigo Boa galera Controle Vai, vai, vai Inimigo É no zoom Granada Costa Homem, costa Homem, costa Recarregando Inimigo Resta um inimigo Último jogador Chega de trato De onde que eu morri Na direita ali Boa, pega Droga pro seu gostezinho Droga pro seu gostezinho Cara, o enter vai lançar o meu OP Eu levo o chamber que vai dar Pera aí, mano Vou rushar aí com o seu homem Putz, como assim, cara? Me deu um Vazando daqui Pô, tô indo pra água Meu OP aqui Não, não vou Eu gosto de jogar de direito Mas ataque, não sei se vai dar Eu gosto Não, não é A bala Ali Spike plantado Tony Cell Chamba, Cell Ali Minha gel Acho que não Último jogador Alguém Balão Stamb tá com maneira boa Alguém pegou Alguém clicou Sobe, vai Perdi o OPzinha Caralho Tá só o outro Ou Eles estão em pânico Não, me traz a Spike aí Destrói Toda E vai na B Claro que nada Meta Cortando a visão Partiu, vou atacar Pegaram o portal Vira pra B Homem, homem Homem, corre pra B Os dois pegaram o portal Como dois, né Que pegaram o portal Aí Socorro Vai dar um TPzinho Pondinho já foi Vira, vocês duas Vira Recarregando Carro, uma arma Tia Me salvou Vamos pegar Vamos pra outra rodada Tô vazando Inimigo no ar Vem carregando Pega ele Granada Eles vão temer Mergulho em trevas Mergulho em trevas Inimigo no ar Nossa, o cara tá aqui A gente tomou Raze ele com homem, mano Pra ajudar Um dos dois Se encontrei Pra jogar Jogo Último jogador Vivo Eles vão fugir Essa briga ainda não acabou Gatinho, homem Querem brincar Vamos brincar Tá embaixo, tá no bome Boa Vamos ver se tá plantando Homem, tem smoke pra céu Não se mete comigo Não se mete comigo Prestei Granada Resta um Inimigo Boa Olhe nos olhos do Inimigo Caraca Ele tava confiante Que ia pegar vocês na faca Cobertura Ganhei Vazando daqui Cobertura Aqui Pegar minha arminha Pegar a porta Aí, homem, tá aí Resta um Inimigo Pega meu pelaco Tô vazando Pega a porta Tá bem aqui O outro tá por aí Nenhum dos meus trechos Bora comemorar Doa, ganhou do ela Ai, boa Pesão Não, não, isso Mocam o pessoal Pode plantar Não, pode plantar Vai plantar Aqui, ó Alguém ativou minha trap Mas minha trap tava na loja Aqui Viglar Peguei o homem Vazando daqui Quer poder de fogo? Fechar uma equipe Foi jogada por isso? É, pô Se alguém for Por isso, bora fazer uma equipa legal Se quer ser compa Que tá uma Nossa mira é boa Aqui, pô Deixa eu ver Não tem cura, bê Não tem cura Chegou Lá vai, pô Resta um inimigo Magistro Vai, me falta só um Vem, a gente vai gerar Deu tanta bala nele Que a gente vai ficar Amor Ah, se vocês iam matar Tu chanel Fica aí, ó Você não se plantar, Spike Vai, vai, vai Tô vazando Vai, vai, vai Olha, é de merda Pô, da turma Tô ganhando Tô na sua, pô Spike no chão Nada Tô vazando Forte Spike já era Último jogador vivo E fora nós Eletrizante Peguei a Spike Eletrizante Carregar e atirar Fácil, faz Um lugar de operar e tudo nao É que eu vou com outro Não, não, pra mim Tô com o que é ruim Pra você fazer, mas tem muito ali É, por isso que eu tô com Ué Eles vão temer Vai, também estou Doou Morreu Passando daqui Pinta Pega ele Roda o defensor Todo meu rolo Gastar um ínimo Magistro Ué, você vai ter me filmado? Arraigado Lola Arraigado Sei que você teria o Recarregando Arraigado Última rodada deste tempo Estamos Eu nem precisei usar o último Eles estão muito mortos Ah, o Rei Comprei o Vandal também, mano Faz os dois Né, tem grana É, ué Faz os dois Vão mostrar pra ele Lindo que caiu Opa O meu digne Morra igual Arraigado Corta e bate com o bobo Spike no chão A Se manda Cuidado Bombinho já foi Ata nada Tô com a Spike Troca de lá Uma bala Foi muito fácil A última pessoa que falou isso Que louca O cara virou Vem cá Granada Inimigo A Aqui Recarregando Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Meta os caras aí Vou deixar esses Matos Recarregando Cortando a visão Cadê o outro, menino? Tem que ter um jogador vivo É isso, né? Vai ser que tá da paz Tomei de tudo Spike plantado Mandei vídeo no chat O tempo tá passando Nervoso Granada Caraca, tinha dois aqui Tem que ter um jogador vivo Tá passando, né? Ah, mas era ético, né? Pega o Tem B de novo Vai, vai, vai Tô vazando Boa, galerinha Tá fácil Com mim, tudo bom Com mim pode ser Vou jogar essa e mais um Não pode fazer uma copa bonitinha Nem vou conseguir botar na defesa Bombinho já foi Granada Que B Que mundozinho E foi Manda a visão 34 do chão Pronto Tô com 2, menino Cuidado Sabe no chão Resta um ínimo Tá, tá aqui, ó Ó Esse é o melhor De Vergonha Match point Acabou Martiu todo mundo Match point Bora, galera Vazando daqui Vou fazer uma pêreia Isso aqui Fica Pouca pivada Querem brincar? Vamos brincar Granada Cobertura Peguei o time Deutado Caraca, na hora que eu atirei Vocês fizeram um grupo, hein? Tô vazando Toma essa Vai, puxando Já era Um jogador vivo Novos amigos não são lá muito amigos Alguém tem dinheiro? Vou ter que fazer Não tô ouvindo, Raze Catei o homem Vai, vai, vai Tá nada Ai, o champion tá lhe marcando O time é muito ruim de operar De tudo lento Ele marcar Ele Você pronta Oh, não Céu, céu, céu Céu, dá Tô dando a volta Mas não pega ele no céu Aqui, ó Tem ela Último jogador vivo Eu tô estourando Vazando daqui Vai, puxando Cestão 30 segundos Spike plantada Cestão um inimigo Eu acho que ganhando Exatamente Ainda bem que acabou Partiu da boa Não É que filma Tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri